Oi gente, recentemente eu estive no Uruguai e o Uruguai tem se tornado um país queridinho dos turistas, né, aqui da América do Sul. E você sabia que no Uruguai a maconha é liberada e há mais ovelhas do que pessoas? E 40% da população não acredita em nenhuma religião. Hoje eu trouxe 15 curiosidades sobre o Uruguai. O Uruguai tem uma população de aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes, porém há mais de 8 milhões de ovelhas no país, que estatisticamente dá quase que 3 ovelhas para cada habitante. Todos têm acesso à escola, que deve ser gratuita, obrigatória e sem interferências da igreja. Cerca de 40% da população não acredita em religião, é o índice mais alto da América do Sul. Por isso que o Natal passeu a ser chamado Dia da Família e a Semana Santa, Semana do Turismo. Em 2014, o Uruguai passou a regulamentar a maconha. E as pessoas podem comprar tanto em farmácias quanto plantar em casa. Cada pessoa pode plantar até 6 mudas dentro de casa, mas isso vale somente para residentes permanentes. Turistas não podem comprar. Em 2012, o Uruguai descriminalizou o aborto e o número de mortes durante o aborto caiu a zero. E também é permitido a eutanásia, onde pacientes terminais interrompem os tratamentos. O Uruguai é um dos poucos países do mundo onde toda a população tem acesso à água potável. Churrasco, doce de leite, alfajor, tudo isso é muito tradicional no Uruguai. Mas um dos pratos muito comuns que você encontra em todos os restaurantes é um tivito, que é quase que um x-tudo, que vem carne, ovo, bacon e batata frita. Há uma lei que proíbe o uso do sal da comida no Uruguai. Isso porque o índice de hipertensão é um dos maiores do mundo. Então os restaurantes são proibidos a colocarem saleiros nas mesas. E se você quiser, você tem que pedir para o garçom trazer. Ele traz meio escondidinho. No Uruguai, eles têm o costume de tomar mate. Então é muito comum você ver as pessoas tomando mate nas ruas, nos parques. E quem prepara o mate é o cebador. E somente ele pode preparar. Porque a forma como a pessoa coloca a erva define um bom de um mau cebador. E algumas regrinhas para fazer um bom mate. Você não pode tocar a mão no canudinho, na bombija, porque isso pode alterar o sabor da erva. Se você recebe um mate e fala graças, obrigado, significa que você não quer mais tomar. E sempre que você passar o mate para o cebador, você deve passar o mate com a bombija, com o canudo virado, sempre para a pessoa. E sempre que você finalizar o mate, você deve chupar ele assim, para fazer aquele barulho com o canudo. Isso significa que você acabou e o cebador pode preparar um outro mate. E é o costume de comer torta frita acompanhada com mate. Que é uma massa de farinha e frita que você pode comprar em qualquer lugar e custa entre 10 a 40 pesos. Um pouco menos de 1 dólar. E as pessoas costumam fazer a massa em casa, porque é muito fácil de fazer. Não se sabe muito bem a origem da torta frita. Mas antigamente as pessoas faziam a torta frita com água da chuva. Por isso ela vai muito bem acompanhada com dias chuvosos. É como se fosse o bolinho de chuva brasileiro. Os cassinos são liberados no Uruguai e rendem uma significativa receita em impostos para o governo. E um dos pontos turísticos mais famosos pelos cassinos é Punta del Oeste. O Uruguai tem um dos carnavais mais longos do mundo. São 40 dias de festas e apresentações por todo o país. Os dois principais ritmos musicais do Uruguai são o candombe e a murga. O candombe tem origem africana e a murga tem um estilo mais teatral, onde retrata questões sociais. O hino nacional do Uruguai dura 6 minutos, um dos mais longos do mundo. No verão o sol se põe às 10 da noite. Então é muito comum você ver famílias em parques e praias à noite, todos os dias. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Uruguai. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!